Hoje é dia de mostrar o passo a passo de como conseguir todos os trajes da assassina Evie Frye em Assassin's Creed Syndicate. Ao completar a memória tocando de ouvido da sequência 4, Evie tem acesso ao traje veste defensor. A roupa diminui o dano por armas de curto alcance sofridas pela protagonista em até 20%. O traje é ótimo para combates corpo a corpo. Um dos trajes mais elegantes do jogo é sem dúvidas o vestido de Lady Melini. Para conseguir mais esta roupa para Evie, é preciso completar a missão 1 quarto com vista, na sequência 5. O traje aumenta em até 3 a capacidade de armazenamento de facas, dardos alucinógenos, bombas de fumaça e bombas voltaicas. Poderoso, né? Evie também pode conseguir uma roupa de mestre assassino. Para desbloqueá-la, finaliza a missão um espinho no pé, na sequência 6. O traje proporciona uma redução de até 25% na velocidade de detecção dos inimigos. Sem dúvida, é a melhor opção para passar despercebido pelas ruas de Londres. Para conseguir o traje militar de Evie, complete a missão A Hora Mais Escura, da Anomalia Temporal da Primeira Guerra Mundial, no lado leste do rio Tamiza. A vestimenta aumenta o poder de ataque da protagonista em até 20%. Para o Manto Sombra da Noite, você deve adquirir o item Torque da Bodiceia, também dentro da Anomalia Temporal, no período da Primeira Guerra Mundial. Além de contribuir com uma singela quantia de 10 mil libras, 150 pedaços de couro e 150 de seda. Feito isso, o traje aumentará em até 20% seu dano de ataque com as facas Kukri. Já imaginou coletar todas as caixas de música disponíveis em Londres? Faça isso para conseguir um dos trajes mais legais do game, a EGID. O esforço vale a pena. Com o traje, Evie reduz os danos sofridos em até 20% por armas de curto e longo alcance. Além de aumentar em até 20% os danos dos seus ataques com a Espada Bengala. Incrível, né? Há ainda a opção de conseguir roupas de protagonistas dos jogos anteriores através do Uplay. Basta ter uma conta no serviço. Feito isso, é necessário possuir pontos suficientes no Ubisoft Club para adquiri-los e deixá-los disponíveis durante o jogo. Esses pontos você consegue acompletar objetivos dentro do próprio game. Os trajes são de Elise, de Assassin's Creed e Unity, permitindo que você aumente o dano com as Kukri em até 20%. Aveline, de Assassin's Creed 3 Liberation, proporcionando a Evie o aumento em até 3 na capacidade de carregar bombas de fumaça, bombas voltaicas, dardos alucinógenos e facas. E por fim, da assassina chinesa Shao Jun, que beneficia a Evie com um aumento de dano significativo no lançamento de facas, até 30% mais forte. Dentro do Uplay, ainda é possível adquirir a roupa Nighthawk, disponível através de um código promocional ao completar enigmas dentro do site oficial do jogo. O traje diminui a velocidade de detecção de Evie em até 25% quando estiver atuando de forma furtiva. Gostou dos trajes de Evie? Conta aí nos comentários qual te chamou mais atenção. Tchau!